Pessoal, aqui na Rosinelli Móveis para Escritório, eu falo com conhecimento de causa, viu? Meu pai trabalhou aqui na empresa por mais de 30 anos, então eu cresci acompanhando o crescimento do grupo Rosinelli. E olha só que maravilha, né? A gente tá aqui pra falar de coisas boas pra você. Porque quando você pensa em escritório, você que tem um escritório ou tá querendo montar o seu escritório, ou tem até mesmo dentro da sua casa a necessidade de um escritório, aqui você encontra os móveis com muita qualidade. Tô falando de mesas, de cadeiras, de móveis em geral pra você. Hoje eu quero detalhar sobre essas cadeiras aí que você tá vendo na tela, ó. Cadeiras nacionais, é, made in Brasil, com conteúdo, com a qualidade que você procura pra uma cadeira, né? A empresa, né, a Rosinelli Móveis para Escritório está no mercado há mais de 54 anos. E trabalha também com produtos importados, é isso mesmo. Aqui você encontra materiais nacionais e internacionais com a qualidade padrão Rosinelli Móveis para Escritório. Então pensou num escritório bacana, com a sua cara, com o seu jeito, com o conforto, a comodidade que você procura? Você tem que vir pra cá. Aqui a gente fala de credibilidade, de competência e de negócio certo. Feito com muito carinho por toda a equipe, por todo o pessoal que tá aqui pra te atender. Então, ó, anota aí o endereço. Estamos na Avenida Campos Salles, número 1181, aqui, chegando, né, no centro de Americana. Mas a Rosinelli tem lojas também em Santa Bárbara e em Limeira. É um grupo fortíssimo, com toda a credibilidade que você procura. Vem pra cá, vem conferir de pertinho tudo isso que eu tô te falando e monta o seu escritório aí do seu jeito. Pensou em Móveis para Escritório? Pensou? Rosinelli. Vem pra cá que a gente tá te esperando. A gente tá te esperando.